Queridos irmãos, hoje o jovem, ou seja, você é a pessoa mais requisitada no mundo. Por um lado, Deus precisa de você e Deus quer você. E Deus está convocando a sua seleção. Mas por outro lado, Satanás também quer convocar os jovens. Eu pergunto para vocês, no mundo de hoje, a maioria dos que se alistam, se alistam no exército de quem? Do Senhor ou de Satanás? Falem bem alto. Satanás, está mais do que evidente. Nós somos minoria. Nós somos minoria. Mas uma coisa eu tenho certeza. Talvez você não se sinta assim. Mas eu tenho certeza. E os cooperadores também têm certeza. E os irmãos que servem vocês têm a certeza. Apesar de nós sermos a minoria, vocês são os melhores que têm. Vocês são top. Satanás está bravo, louco de raiva. Que você se alistou no exército do Senhor. Que você não aceitou a convocação dele e você decidiu fazer parte do time do Senhor. O mundo satânico, o sistema cósmico, o sistema cósmico de Satanás. Na Bíblia, a palavra mundo é COSMOS. Talvez um dia a gente dê uma palavra só sobre o mundo para vocês. A palavra COSMOS. A palavra COSMOS denota um sistema. Um sistema já milenar. Satanás tem todo o know-how de montar um sistema secular. Para a captação de jovens. Romanos 12 fala. E não vos conformeis com este século. A palavra século aqui também pode ser traduzida por MUNDO. Mas a palavra aqui não é COSMOS. A palavra aqui é AION. O MUNDO é o COSMOS. Dentro do COSMOS existem os AIONOS. O COSMOS é o sistema universal. Intergaláctico. Pode falar assim. No universo inteiro. Que engloba tudo. Mas dentro desse universo cósmico de Satanás. Que é o seu mundo. O seu sistema. Ele tem os departamentos. Os departamentos no espaço. Cada país tem os seus departamentos específicos. Para cativar os corações dos jovens. Isso é o espaço. Nesse mundo que nós vivemos. Mundo cartesiano. Mundo tridimensional. Nós temos duas coisas que no mundo paralelo. No mundo de Deus não existem. Que são essas duas coisas? Essas duas coisas são o espaço. E o tempo. E Satanás tem o AION. No espaço. No Brasil ele tem os AIONs. Ele sabe o que o jovem brasileiro gosta. Você vai para a França. É outro AION. O jovem francês. Tem algumas coisas comuns. De que eles gostam também como o jovem brasileiro. Mas outras coisas. Bem diferentes. Você vai para a China. O jovem chinês gosta de outras coisas. Algumas coisas são comuns. Mas tem outras coisas totalmente diferentes. É o AION no espaço. Mas existe também o AION no tempo. É a moda. A cada poucas décadas. Muda a moda. A moda no sentido macro. No sentido micro. Muda a cada ano. Moda outono. Inverno. Moda primavera. Daí Satanás decreta. Esse ano. É calça deste tipo. É vestido deste tipo. É essa cor. Aquela cor. É no tempo. E se você viver algumas décadas. Como a gente. Que viveu. Você vai ver. Que a coisa mais sábia. É guardar roupa. Porque cada duas décadas. Volta na moda. Você não precisa comprar roupa nova. Então na minha. No meu guardar roupa. Tem as gravatas largas. E as gravatas estreitas. Então. É só esperar. Daí de repente. A gravata larga vai voltar. Quando eu era jovem. Era boca de sino. Calça boca de sino. Estreito aqui no meio. E embaixo. Largo assim. É o Aion. Daí vocês acham. Que vocês são moderninhos. Que os pais. A gente já viu tudo isso. Queridos jovens. É o ciclo. Que se repete. Se você falar com o seu avô. Ele vai dizer. Ô netinho. Eu já vi isso. Quando era criança. Quando era jovem. Não tem. A Bíblia fala. Em provébios. E em Eclesiastes. Não tem nada novo. Debaixo do céu. Satanás. O que ele faz? Ele recicla. A moda dele. No Aion. Passa essa geração. Daí vem outra geração. Que não viu. Daí ele recicla. E todo mundo. Ô coisa nova. Com exceção da tecnologia. Aí sim. Tem coisas novas. No meu tempo. Não tinha WhatsApp. Não tinha. Nosso tempo. Como os irmãos falaram. Para vocês. Hoje de manhã. Era mimiógrafo. Quando eu estava na faculdade. Para ganhar uma graninha. Irmãos. Eu precisava de graninha. Na faculdade. Eu gostava de matemática. Eu adorava matemática. Tinha lá. Cálculo 3. Cálculo 4. Eu pegava o livro. De cálculo. Resolvia todos os problemas. De cálculo. Ia lá no mimiógrafo. Eu mimiógrafava. Ia de sala. De sala em sala. Vendendo as apostilas. Com as soluções. De todos os problemas. É. Irmãos. Quando eu era jovem. Tive muitos conflitos. Tentações. O que eu quero falar para você hoje à noite. É algo. Que eu espero que você possa. Captar. Nós fomos sujeitos. Aos mesmas fraquezas. As mesmas tentações. Os mesmos conflitos. As mesmas dúvidas. Só que agora. É bem mais intenso. Mas não tem nada novo. Você acha que a questão da homossexualidade é coisa nova? Não. No império romano já havia isso. E rolava direto. Inclusive uma das causas da queda do império romano. É essa depravação. Libertinagem. Que corrompeu. O moral. Do império romano. Desde o palácio do imperador. Até. Os plebeus. Não tem nada novo. Mas uma coisa. Eu sei. É que muitos de nós. Os que estamos aqui hoje. Tendo passado pelos mesmos conflitos. Tentações. Dúvidas. Nós tivemos uma palavra. A palavra de Deus. Que nos manteve firmas até hoje. Isso que eu chamo de subsistir. A Bíblia fala. Que nele tudo subsiste. Ele que é o resplendor da glória. Quem é ele? É Cristo. Esse Cristo. Em Colossenses capítulo 1. É chamado de. A imagem do Deus invisível. Deus é invisível. Mas ele expressou a Deus. E ele. Que esse Cristo. É o resplendor. Da glória. Ninguém tem acesso a glória de Deus. Deus habita em glória inacessível. Mas essa glória tem um brilho. Se você visse a glória de Deus. Você morreria na hora. Deus habita em glória inacessível. Em luz inacessível. Mas Cristo. É o brilho. É o brilho dessa glória. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do seu ser. Do ser de Deus. Cristo é a expressão exata do seu ser. Nós não podemos ver o ser de Deus. Naquilo que ele é a nossa essência. Mas Cristo é a imagem dele. A imagem exata. E a gente pode tocar em Deus. Através de Cristo. Agora é isso que eu quero apresentear para vocês. Sustentando todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Queridos jovens. Uma coisa vocês não podem deixar de ter. Com uma coisa vocês não podem negociar. É a palavra de Deus. É a visão governante. É a causa divina.